Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. O vídeo, eu queria falar para vocês o que é a impressora 3D. A impressora 3D nada mais é do que um equipamento que vai imprimir, vai produzir um objeto. Esse objeto é um objeto tridimensional utilizando um arquivo 3D, um arquivo de CAD. É só para mim saber, alguém aqui tem uma impressora 3D? Qual modelo? Você comprou ou produziu? Você produziu? Ok. Então, com essa tecnologia, principalmente a tecnologia FDM, eu vou passar aqui todas as tecnologias, não todas, mas pelo menos as principais tecnologias de impressão 3D. Essa impressora que a gente tem no estande da Robitec, as impressoras mais baratas, de maior acesso mais fácil ao público, são as impressoras FDM. Está funcionando aí? São as impressoras FDM. A impressora FDM, ela... Bom, vou esperar um pouquinho para ficar mais... Porque tem imagens que fica mais fácil explicar pelas imagens. E aí, sete? Não, não é para ficar. Aí. É para não ficar. Eu já mudei a configuração. Não vai ficar. É para não ficar. Puxa, ali. Sem isso aí, eu não consigo apresentar, cara. Não, não vejo. Se eu pegar um... Dá para gravar no pendrive e colocar em outro computador. Então... Esse aqui é o pendrive, não, né? Não. E aí, eu não consigo apresentar. Então, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado. 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 Bom, gente, então eu vou, a minha palestra, ela vai ser dividida em sete tópicos, né? A gente vai falar sobre a introdução, explicar o processo de impressão, esse processo de impressão 3D vai servir para todas as tecnologias. Vou falar também sobre as impressoras 3D de baixo custo e como as impressoras 3D de baixo custo funcionam. Aí a gente vai ver algumas peças em 3D e a gente vai discutir um pouco aqui sobre as aplicações, as ideias que cada um tem. E no finalzinho aí a gente vai, eu vou ter algumas amostras e aí quem tiver boas ideias aí de aplicação, a gente vai dar umas amostras aí como brinde para o pessoal. Agora a apresentação. Eu vou conseguir controlar daqui, né? Obrigado. Bom, meu nome é Fernando, então voltando à apresentação, vou colocar aqui a primeira slide, a gente vai demonstrar o que é o CAD. Eu já falei um pouco sobre o que é a impressora 3D, se já tiveram a oportunidade de ver no estande da Robitec. Aqui do lado teve o Vinícius da Imprima falando um pouco sobre a impressão 3D também. E a gente, para ter a impressão 3D, para você conseguir imprimir, o primeiro passo é você ter o arquivo em 3D, o arquivo em CAD. Então, a gente tem aqui um exemplo de um arquivo em CAD, aqui tem o celular todo dividido em várias peças. Se você tiver uma impressora 3D e tiver o arquivo em 3D dessas peças, você conseguirá imprimir cada uma dessas peças aqui. Lógico, se você quiser imprimir essa aqui que é transparente, que é o visor, você consegue imprimir em uma impressora de baixo custo? Não, você tem outras tecnologias que vão poder imprimir, vão te permitir imprimir materiais transparentes, materiais mais resistentes, uma série de diferenças aí entre os materiais para cada tecnologia. Por que as empresas procuram imprimir impressora 3D? Qual que é a vantagem de se utilizar uma impressora 3D? Bom, primeiro, o que é mais óbvio, materializar uma ideia. Você tem uma ideia da sua empresa, você quer materializar com a impressora 3D, você consegue isso facilmente, sem precisar estar recorrendo ao molde ou tecnologias mais avançadas. Você consegue rapidamente ter essa peça em suas mãos. reduzir custos de desenvolvimento, reduzir o prazo de lançamento de novos produtos, ter maior flexibilidade no desenvolvimento de projetos, utilizar o poder de comunicação de um modelo real. Uma coisa é você mostrar para o seu cliente uma peça no CAD, uma coisa é você mostrar, eu vou produzir para você uma peça dessa aqui. Outra coisa é você colocar na mão do seu cliente uma peça dessa. Ele vai ter uma sensação de que é aquilo que ele queria, do que é aquilo que ele precisava, muito melhor. Então, você vendendo uma ideia, vendendo um conceito, se você puder materializar isso e colocar na mão do seu cliente, a sua chance de fechar o negócio, de vender, é muito maior do que simplesmente mostrando um arquivo de CAD que, para ele, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, para ele conseguir entender que é aquilo que ele precisa. Toda impressora 3D, sem exceção, ela precisa de um arquivo que a gente já falou, o arquivo de CAD, mas esse arquivo de CAD, que existem várias tecnologias de CAD, vamos citar apenas algumas aqui, o Solidworks, o Inventor, o AutoCAD, o Blender, existem softwares fechados, softwares livres, softwares de código aberto, inclusive. Todos esses softwares, eles vão exportar para a STL. Essa linguagem, que é a linguagem universal das impressoras 3D, ele pega toda aquela geometria 3D e vai colocar isso apenas a casca. Ele vai tirar todas as features, por exemplo, se você projetou um cilindro com diâmetro de 20, quando você transforma para o STL, ele deixa de ser um cilindro de diâmetro de 20, você não consegue mais alterar isso. Ele se transforma em uma casca, uma casca com triângulos. Então, esses arquivos, na hora de você exportar do software de CAD, você pode diminuir ou aumentar a quantidade de triângulos. Quanto mais triângulos tem, no caso, essa mão aqui, ela está com milhões e milhões de triângulos. Essa está com milhares. E essa com centenas de triângulos. Isso vai influenciar diretamente na sua qualidade de impressão. Só que não existe almoço grátis. Se você tem um arquivo de milhões de triângulos, esse arquivo vai ter muitos megas. Ele vai ser um arquivo enorme, você, de repente, não consegue nem gravar no pendrive. Porque ele fica um arquivo que tem que representar cada triângulo desse em software. Então, isso aumenta demais o tamanho do arquivo. Mas, em contrapartida, se você pega um arquivo pequenininho, um arquivo de 1 MB ou 500K, o arquivo vai poder representar poucos triângulos. Como ele representa poucos triângulos, ele vai ter, no final, na impressão, ele vai ter uma qualidade mais baixa. Então, cabe aí a pessoa que vai imprimir, a pessoa que tem a necessidade de imprimir, e saber qual que é o meio de campo aqui, qual que é a qualidade do arquivo que ele quer imprimir. Bom, o princípio de funcionamento do impressor a 3D, por incrível que pareça, é o mesmo de uma coitadora de frios. Você pega um arquivo STL, que a gente já falou, esse arquivo STL precisa ser fatiado. Por que fatiado? Porque a impressora 3D, na verdade, ela vai imprimir várias camadas em 2D. Então, ela vai imprimir X e Y, todas as tecnologias são assim, ela vai imprimir de uma camada por vez. Então, o primeiro passo é passar o arquivo STL por um software, esse software vai fatiar o seu arquivo, aí você escolhe se você quer uma qualidade maior ou menor na impressão. Além da qualidade do STL, aqui tem mais uma decisão do usuário de querer a impressão ou mais rápida ou mais lenta. Mais lenta é mais camadas, é mais tempo a produzir. Uma impressão, e vai ter consequentemente uma qualidade muito maior, superficial. E se ele escolher, por exemplo, um fatiamento de 5 décimos, por exemplo, de milímetro, a impressora vai imprimir rapidamente, porque vai ter menos camadas para imprimir, mas a qualidade de impressão vai ser pior. Então, esse é um outro ponto interessante, o pessoal que desenvolve as máquinas ou está comprando uma impressora, existe todos os softwares, existe essa configuração para você determinar qual que é a espessura de camada na hora de imprimir. Esse é o processo, o processo básico de impressão. Aqui a gente não está falando ainda de tecnologia, a gente vai falar depois, cada tecnologia tem um princípio diferente. Aqui a gente está falando de maneira geral. A gente tem ali, a gente tem ali uma das formas de entrada, que é o arquivo de CAD, nesse caso precisa ter o profissional de CAD, que pode ser um engenheiro ou um designer, que vai projetar isso em 3D, vai projetar essa imagem ou esse produto que ele quer produzir. Uma outra forma de entrada no processo de impressão é a engenharia reversa, através de scanners. Existem aí uma tecnologia crescente, de scanners de baixo custo. Hoje existem scanners profissionais na faixa de 150, 200 mil dólares, até um milhão de dólares, que vão estar pegando 12 milhões de pontos ao mesmo tempo para fazer uma engenharia reversa de uma peça. Uma precisão absurda. Só que esses equipamentos não estão acessíveis às pessoas. Isso está acessível praticamente a empresas. Mas com essa onda de software livre, de popularização das tecnologias, os scanners também estão indo para esse mesmo caminho. Então hoje já é possível encontrar scanners aí na faixa de 5 mil, 6 mil dólares. Nessa faixa de 5 mil dólares já é possível você encontrar scanners que vão fazer, logicamente, não com 12 milhões de pontos ao mesmo tempo, mas vão conseguir gerar um STL e que atenda a necessidade para que ele foi idealizado. Uma coisa é você querer digitalizar uma peça de um carro, que é uma peça de item de segurança, que precisa ter uma qualidade incrível. A outra coisa é você digitalizar um boneco que vai ser, de repente, para uma animação, para algum filme, alguma coisa assim, que se ele tiver um décimo maior, um décimo menor, não vai fazer menor diferença para o usuário que vai estar vendo essa digitalização. Um outro processo interessante, existem vários, eu citei três aqui, só para a gente ter um ponto aqui de partida, são imagens médicas. Então, tomógrafos, você pode escanear uma pessoa com um tomógrafo e o software vai gerar várias fatias, selecionando, por exemplo, se o médico deseja ver o pulmão, ele vai selecionar os tecidos só do pulmão e vai esquecer o resto que está em volta. Então, esses softwares de tomógrafo conseguem gerar também, alguns já geram o STL direto, outros vão gerar uma nuvem de pontos para o STL ser utilizado em um software de engenharia para gerar o STL e entrar na preparação do arquivo aqui. Então, nessa preparação do arquivo, já é o software da impressora. Então, já é o software utilizado para fazer o fatiamento e a impressão layer a layer. No caso aqui, a gente colocou uma impressora 3D, no caso, a impressora... Essa é uma Zprinter. É uma impressora, não sei se vocês foram lá no estande da Robitec, todas as impressões coloridas que tem lá, as impressões coloridas, são feitas nessa tecnologia. E aqui eu citei só três tipos, por exemplo, você pode tirar dela um protótipo de alguma peça que você quer fornecer para o cliente, no caso, uma maquete para um arquiteto ou engenharia civil. E aqui um modelo médico, que pode ser utilizado para auxiliar em uma cirurgia ou pode ser, de repente, algumas impressoras conseguem imprimir material biocompatível, então pode imprimir até implantes que podem ser usados diretamente em uma cirurgia. Bom, agora a gente vai falar sobre tecnologias de impressoras. Aqui a gente tem só um demonstrativo de toda a linha, a gente vai falar rapidamente sobre todas elas, que existem várias impressoras 3D, cada uma com o seu custo, cada uma com a sua tecnologia e cada uma para uma aplicação específica. Então, quando a gente fala de uma impressora que precisa ter lá, eu até grifei, precisão, resistência, produtividade e grande envelope de produção. Envelope de produção é o que cabe dentro da impressora, é o tamanho da peça que ela pode produzir. Então, a gente tem uma variável que é simples, quanto maior a precisão ou a resistência ou a produtividade ou envelope, maior o custo do equipamento, maior a tecnologia envolvida, maior o custo. Então, a gente tem essas impressoras aqui, a primeira lá de cima é 6 mil reais, é a HEPMA. Essa última é uma SLS, que é o processo de sinterização a laser, custa na faixa de 1 milhão de dólares. Então, a gente tem desde 6 mil reais a 1 milhão de dólares para cada aplicação. Se você quiser fazer uma aplicação com alta resistência, um produto que tem uma resistência grande à temperatura, você não vai conseguir fazer em outras tecnologias. Você vai ter que utilizar uma máquina apropriada e essa máquina custa caro. Vamos falar da tecnologia FDM, que é a mais simples de todas. é a tecnologia que, inclusive, está aqui no stand. Eu coloquei aqui a 3D Touch, que é a que a gente tem 6 no stand. Inclusive, estão imprimindo. Ela tem um envelope de 275 por 275 por 200 milímetros. Então, esse é o envelope, é isso que cabe dentro da impressora. É isso que você consegue imprimir com essa tecnologia. Ah, mas eu queria imprimir uma peça maior. Posso imprimir? Pode. Você pode imprimir metade no primeiro build, na primeira vez que você vai mandar imprimir, fatiar essa peça ao meio e imprimir a outra metade num outro build. Então, você pode replicar isso, fazer peças enormes. Logicamente, que como a qualidade da impressora não tem uma precisão muito grande, na hora dessa montagem, dessa colagem, precisa ter um ajuste, precisa ter, de repente, um acabamento de lixa, precisa dar um acabamento. As características dessa tecnologia. Ela trabalha por fusão e deposição de termoplástico. Na verdade, entra um filamento de 3 milímetros na máquina, você compra 1 quilo de material, é um filamento. E esse material, que pode ser o ABS ou o PLA, ele vai ser fundido numa cabeça de impressão, num extrusor. A palavra técnica é um extrusor. É uma resistência que vai aquecer uma temperatura de 190 até 230 graus, dependendo do material que você está utilizando. E ele vai trabalhar como se fosse um robô cartesiano, depositando esse material fundido, camada por camada, até terminar a peça, até o fim da impressão. Essa tecnologia, ela precisa de uma grande quantidade de ajuste. De repente, você coloca ela numa máquina para funcionar no ar-condicionado, ela tem um comportamento, você leva ela para um lugar mais quente, você tem que ajustar a temperatura manualmente, porque é um processo que tem interferência do meio ambiente. E se você trocou a cor do material, às vezes você tem que ajustar também a temperatura. Então, assim, é um processo que depende da interação do usuário. Não é simplesmente você comprar a impressora, colocar para imprimir, dar um play, e achar que vai sair tudo lindo, maravilhoso da primeira vez. Pode ser que aconteça. A maioria das vezes até acontece. Mas existe a necessidade de você estar fazendo um ajuste. De repente, ajustar a temperatura, ajustar alguns parâmetros da máquina. Então, aqui eu coloquei algumas peças dessas tecnologias. Depois, no final, a gente vai falar mais sobre essa tecnologia de baixo custo. Isso aqui é só um overview sobre todas as tecnologias. Tecnologia FTI. Essa tecnologia FTI, até eu coloquei a Project 1000 ou 1500, é um equipamento da 3D System. Esse equipamento, ele tem uma qualidade muito maior do que o FDM. Ele tem um diferencial que você consegue ter uma suavidade maior e a capacidade de fazer geometrias mais complexas do que na tecnologia anterior. Como é que ele funciona? Você tem aqui um polímero. É um polímero líquido. Esse polímero, ele reage com luz ultravioleta. Você tem um emissor de luz ultravioleta aqui, um projetor. Um conjunto de micro espelhos, que vai direcionar para a peça, no caso, que você quer construir. E uma lente aqui para determinar exatamente o ponto focal para sair nítido a impressão. Então, no início da impressão, essa plataforma, a plataforma que vocês estão vendo em azul, ela está mergulhada dentro do líquido ultravioleta e camada por camada, novamente, todas as tecnologias, como eu falei, trabalham camada por camada, ela vai estar grudada, ou a parte azul, na base desse recipiente. Então, ele vai fazer a primeira exposição. Então, você deixa praticamente um décimo de distância entre a peça azul e a base da plataforma. E faz a primeira exposição, que seria a primeira camada, provavelmente o suporte. Você não vai começar a fazer direto a peça, porque toda peça precisa de um suporte nessa tecnologia. É o suporte que vai fixar essa peça durante todo o processo de construção. Então, camada por camada, essa plataforma azul vai subindo. Ela vai subindo, se for de um décimo em décimo, ela vai subindo um décimo, dois décimos, três décimos, e vai fazendo exposições de luz ultravioleta, que vai reagindo com a resina, vai reagir com o polímero, e vai solidificar só onde tem luz. Onde não tem luz, ele continua líquido. Então, no final da impressão, onde a luz passou, formou a peça. Onde não passou, continuou o líquido depositado ali na plataforma. Ela tem uma velocidade de produção, média de 12 milímetros por hora. Só que a gente só mede 12 milímetros por hora em Z. Por quê? Porque a exposição dela é total. Ela expõe uma camada total de uma vez. Então, a gente conta só em Z o processo de construção. Aqui tem um exemplo de peças impressas. Tecnologia multijet. A tecnologia multijet, ela é uma tecnologia que também parte de uma resina ultravioleta. Só que ao invés de ser uma resina ultravioleta, que é fotossensível, na verdade, num reservatório, ela está em um cartucho, e ela vai ser jogada por um jato de tinta. Como se fosse uma impressora jato de tinta normal. Só que ao invés de jogar tinta, ela joga resina. E essa resina reage com a luz ultravioleta. Então, como é que funciona? Você tem... Você tem aí um sistema de suporte que ele é em cera. Então, como não o suporte que você precisa para todas as peças, em todas as tecnologias, por menor que seja, você precisa de um suporte para iniciar a construção. Nessa tecnologia, o suporte é uma cera. Essa cera, ela é jogada junto com a resina. Onde tem o modelo matemático, foi definido por aquele software inicial, ele vai solidificar a peça. Onde não tem, ele vai colocar suporte em volta. Então, são dois cartuchos. Então, você compra uma impressora dessa, você tem que ter dois cartuchos. Um cartucho de resina, aí existe várias resinas, cada uma com uma propriedade diferente da outra. E o cartucho de cera, que vai fixar essa peça na plataforma e dar sustentação, por exemplo, para a geometria complexa. Quando você tem, por exemplo, ângulo negativo, ou você tem uma rampa menor do que 45 graus. Então, ele vai completar essa parte com suporte para poder gerar a peça. A precisão dessa tecnologia é o grande diferencial. Com essa tecnologia, a gente consegue até dois centésimos de precisão em XY. E a camada é 16 microns. Então, é uma tecnologia de todas as tecnologias que existem, essa é uma das tecnologias que conferem a peça, o produto, a melhor qualidade, melhor precisão. Então, a gente vende na Robtec tanto o produto quanto o equipamento. Então, as empresas que têm necessidades de altíssima resolução, de altíssima precisão, outras tecnologias provavelmente não atendem. Então, teria que partir para uma tecnologia multi-jet onde tem a melhor capacidade. com a mesma tecnologia multi-jet existe um outro equipamento que é para grande porte. Então, esse equipamento seria a Project 5000. Ele tem uma área de impressão de 550 por 393 por 300. Então, a tecnologia é a mesma. Você imprime, por exemplo, aquele processo ali, isso aqui foi tudo impresso de uma vez. Aqui, provavelmente, já removeu a cera porque a cera, você não consegue enxergar a peça perfeitamente porque ela vai estar coberta de cera. Você precisa levar essa plataforma num forno para o forno derreter a cera e resultar apenas na peça. Então, a peça, o material resiste por exemplo a 80 graus. A cera resiste a 40, 30. Então, quando você leva ela para um forno, derrete só a cera e a peça fica intacta. Então, esse aqui é o conceito multijet. A tecnologia SLA. Aqui temos um... Temos um exemplo da Project 6000 e 7000. Essa tecnologia, na verdade, é uma das tecnologias mais antigas de prototipagem rápida. Ela foi descoberta lá em 86 e foi inventada pela 3D System. A 3D System que detém os direitos sobre essa tecnologia. Ela trabalha com fotopolímero da mesma forma do que a tecnologia anterior, só que ela não trabalha com jato, ela trabalha com laser. É um laser ultravioleta. Então, você tem uma cuba, uma plataforma onde vai estar completa com material. Ela vai ter ali 40, 50 litros dessa resina, que é uma resina fotossensível. E um laser vai emitir camada por camada também aonde existe o modelo. Então, essa tecnologia ela é uma tecnologia muito confiável, muito robusta. você consegue fazer peças com uma boa precisão, não tanta precisão igual a tecnologia anterior, 16 microns de camada. Aqui a camada está em torno de 5 décimos a 5 centésimos até 1 décimo. Mas ela fica muito fácil de você dar um acabamento também. Você consegue dar uma lixadinha, fica perfeita a peça. E tem a possibilidade de fazer peças totalmente transparentes. Então, de todas as tecnologias, o SLA é o único que tem capacidade de fazer peça totalmente transparente. E que para as empresas isso é muito importante, fazer, de repente, uma maquininha de cartão, precisa ter o visor. Tudo que tem display, tem que ter uma lente antes do display e aí essa lente é feita em material transparente e utiliza-se o SLA para fazer. O software, esses equipamentos, eles têm um software, como são já equipamentos mais caros aí na faixa de 300 mil dólares, tem de 200 mil dólares mas com envelope pequeno, mas na faixa de 300 mil dólares para cima já são envelopes enormes, você precisa de um software que vai fazer a organização de todas as peças no mesmo build. Porque se você tem muita peça complexa, se você for tentar organizar essas peças para a construção por exemplo, umas 50 peças automaticamente, você nunca vai conseguir fazer isso, sempre vai correr o risco de uma peça interferir na outra, uma peça entrar dentro da outra. Então existem softwares, que é o próprio software da máquina, tem essa possibilidade de fazer um arranjo de forma que ele, primeiro, ele vai minimizar o Z, ele vai organizar essas peças o mais rente possível a plataforma para economizar material e tempo e de forma que ele deixa um espaço de um ou dois milímetros entre as peças para uma peça não sair grudada na outra. Você imagina, você põe para produzir 50 peças de forma aleatória, aí na hora de você tirar 50 peças que eram para ser 50 peças separadas, está tudo grudada uma na outra, você perdeu, tem que fazer tudo de novo. Então, esse software é muito importante para esse processo. gente, eu estou passando rápido pelas tecnologias, mas a gente vai abrir no final um bate-papo aqui sobre perguntas e para falar também sobre algumas aplicações. Aqui a gente tem um build feito em SLA, você vê que a plataforma é toda furadinha, porque isso aqui tem que mergulhar na... tem que estar mergulhado dentro do líquido. Tecnologia SLS. Essa, na verdade, é a tecnologia uma das mais caras tecnologias que existem e é a mais produtiva de todas. É a tecnologia que você consegue fazer peças extremamente resistentes e peças com grande resistência à temperatura. Quando a gente fala grande resistência à temperatura é aguentar 180 graus, 200 graus até. Nas outras tecnologias, ou é 60, 80, no máximo 100. Tudo que a gente fala de fotopolímero é até 100 graus. A partir de 100 graus, aí só o SLS que pode atender. Então, essa tecnologia, ela constrói peças com laser também, só que o diferencial dela para o SLA é que é um laser de alta potência. então ele vai pegar o pó de poliamida, a poliamida é o material mais usado nas SLS de plástico e vai sinterizar com laser de alta potência essa poliamida. Então, a gente tem ali 400 watts, de 100 a 400 watts. Quando a gente fala em 400 watts, são as máquinas que vão fundir metal. Então, existem SLS de metal. A gente pode produzir uma peça em aço carbono, em titânio, para poder utilizar inclusive em prótese. Inclusive, em Campinas, no CTI, existe um equipamento desse que só trabalha com material biocompatível. Então, são impressoras de alta capacidade, ela tem um envelope de construção muito grande, o tempo de produção não é tão grande, mas como cabe muita peça dentro da máquina, ela acaba se tornando produtiva. Porque o processo de todas é similar, é camada por camada, todas elas tem que passar pela sinterização de camadas de uma camada depois da outra. Então, esse processo é lento em todas. Só que como os envelopes de construção são maiores, a gente consegue colocar mais peças ao mesmo tempo, por isso uma qualidade melhor. Esse é o processo considerado um dos processos mais caros. O material é muito caro, a máquina é muito cara, você precisa ter um sistema de chiller, que é para resfriamento do feixe de laser. Então, todo o aparato para se produzir com essa tecnologia é muito caro. hoje no Brasil a gente deve ter, sei lá, umas 20, 10 a 20 máquinas nessa tecnologia. Aqui alguns exemplos de peças. Nessa foto de baixo, a gente tem a peça com o pó ainda. Então, nessa tecnologia o pó serve de suporte. No final do build você vai remover essa peça de dentro do pó. E nessa foto grande tem um coletor de admissão e exaustão de automóvel. Isso prova que você consegue trabalhar em altas temperaturas. Então, a gente vende para as montadoras serviço para construção de coletores de admissão e exaustores também. Não a parte muito quente, mas a parte logo perto do motor, isso que a gente está demonstrando aqui, é possível construir. Então, a gente consegue até 200 graus e isso abre um campo muito grande para essas aplicações onde a temperatura é importante. A tecnologia Inkjet. Essa tecnologia Inkjet nada mais é do que uma impressora igual a que a gente tem em casa, uma HP, por exemplo, ela vai imprimir com um jato de tinta com vários cartuchos de tinta. Só que, na verdade, não é uma tinta comum. A cabeça, por incrível que pareça, nessa impressora aqui, essa aqui é a Z450, a cabeça de impressão é uma cabeça da HP. É a mesma cabeça de impressão de uma impressora já de tinta de papel. A mesma coisa. Só que a tinta não é a mesma. A tinta é um ligante que vai dar uma característica especial ao protótipo. Mas o processo é idêntico. Ela trabalha com pó de gesso. Então, aqui, no início, ela não tem nada na plataforma. A plataforma está lisa. Ela vai depositar a primeira camada de gesso sem nenhuma tinta. E, da segunda ou terceira em diante, ela vai colocando jatos de tinta que vai dando união no pó de gesso. Então, ele vai unir e colorir ao mesmo tempo. Esse é o processo interessante. que você consegue até 390 mil cores nessa impressora. Na impressora top de linha, né? Lógico. Existem impressoras monocromáticas, impressoras 64 cores. Existem impressoras de 390 mil cores, que é, no caso, a 650 e a 850. Aqui, um exemplo de uma impressão monocromática. São essas impressoras da Z150 e a Z350. aqui uma impressão já em 64 cores. A Zprinter 250. Aqui embaixo tem o envelope dela, o quão, o tamanho que ela consegue imprimir. E aqui, já com 180 mil cores. Outro exemplo aí com 390. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as impressoras 3D de baixo custo, que eu acredito que seria até o maior interesse de vocês, que as impressoras aí que têm se popularizado desde 2005, que o projeto HapHap nos Estados Unidos, o pessoal começou a ter acesso a código fonte, começou a ter uma comunidade trabalhando em cima disso e muitas empresas ganhando dinheiro nessas, inventando processos diferentes, partindo desse conceito, mudando, por exemplo, a mecânica, fazendo um front-end de um software mais amigável, ou trabalhando com materiais diferentes. Então, assim, tem muita coisa ainda que a gente está vendo que vai evoluir nos próximos anos nessa tecnologia. Então, o princípio aqui da tecnologia, ela partiu de um conceito de uma impressora se auto-replicar, você conseguir imprimir todas as peças para fabricar uma impressora nela mesmo. Logicamente que isso é inviável, porque existem rolamentos, existem eixos, existem fusos, existem fios, existem fios elétricos, a parte eletrônica, mas é interessante porque uma boa parte da máquina realmente é possível você conseguir imprimir na impressora. Por exemplo, nessa impressora aqui de baixo, todas as fixações, de guias, todas as articulações, o cabeçote extrusor, todas essas peças são feitas, podem ser feitas nela mesmo utilizando o próprio material dela, o PLA ou o ABS. Essa aqui é o projeto do Mahepman, o Mahepman 3.2, inclusive tem na área expo tem uma máquina dessa lá, se vocês quiserem depois ver de perto. basicamente, o que ela tem? Ela tem a parte eletrônica que vai controlar os motores, ela tem um motor para o eixo Y, um motor para o Z e um motor para o eixo X e um motor que vai ser utilizado para a extrusão, um motor que vai aqui em cima aonde ele vai puxar o filamento de plástico e vai derreter esse filamento aqui na cabeça de extrusão e vai posicionar como se fosse um robô cartesiano sobre a peça, camada por camada. Como que a Mahepman funciona? A Mahepman é um equipamento já comercial, ele, a fábrica é na Inglaterra, você recebe um kit para montar com todas as peças necessárias para montar, você recebe nesse kit motores, placa, eletrônica, extrusor, tudo vem nesse kit e é um equipamento que tem as suas limitações, ele é um equipamento para custo de engenharia, para robistas, mas nada impede de pessoas que têm uma visão de alguma aplicação que acham que essa máquina me atende, eu tenho uma empresa que eu quero produzir troféu, por exemplo, meu troféu é um troféu diferenciado, tem uma forma diferente, eu quero produzir esse troféu, então você pode utilizar uma máquina dessa, imprimir o troféu e aí você utiliza acabamento, pode usar os processos convencionais de lixa, passar um prime, pintar e depois pode também, se você quiser fazer ele em bronze, você pode utilizar esse troféu e colocar ele dentro de um molde de areia e depois fundir com bronze, fundir com alumínio, quer dizer, ele pode ser utilizado comercialmente, industrialmente também, vai da criatividade e da pessoa achar, não, isso, ela tem as limitações, eu estou ciente das limitações que ela tem, mas me atende, então isso é importante, por isso que existem máquinas de 5 mil reais, 6 mil reais e máquinas de um milhão de reais, porque cada aplicação tem a sua necessidade. aqui explicando o processo, na verdade é o mesmo processo que eu expliquei no início, só colocando mais algumas imagens aí, aí você parte do desenho 2D, aí a impressora imprimindo e no final você vai ter peças plásticas. O software de CAD, o software de CAD, aqui eu dei mais alguns exemplos práticos aí de que é software open source e do que é de código fechado. O software OpenSCAD, Art of Illusion, Blender, quer dizer, todos esses softwares aí estão disponíveis na internet, então você não precisa comprar, de repente, uma licença do Solidworks que custa aí 7, 8 mil dólares para poder utilizar uma impressora 3D. Você pode utilizar um software livre. Logicamente, você vai ter que buscar fórum, entrar em comunidades para poder utilizar esses softwares, porque você dificilmente vai achar um pessoal que dá curso de OpenSCAD, por exemplo. Eu não conheço, mas pode existir. Então, você vai ter que buscar comunidade online ou, de repente, formar um grupo de estudo. Você tem um amigo que está afim de aprender também, se reúne com ele e aí forma comunidades online ou físicas, locais, para estar aprendendo esses softwares. Ou, eu não quero mexer com isso, mas eu quero imprimir. Beleza, entra na internet, tem milhares e milhares de STL pronto, alguns são livres, você pode baixar, imprimir, outros você tem que pagar, você entra no portal, paga um dólar, dois dólares pelo STL, capinha de celular, por exemplo, alguma coisa assim. Então, você tem já comunidades de arquivos para impressão 3D livres ou não. Também tem essa possibilidade. Converter para G-Code, o que é isso? Toda impressora de baixo custo, ela precisa ter o caminho do extrusor. O caminho do extrusor, na verdade, são coordenadas XYZ que vai direcionar esse extrusor por toda a plataforma de construção. Então, o software, no caso aqui, eu citei o Axion, que é o software que vem na Repman ou na BFB. Esse software, ele vai pegar o STL e vai gerar o suporte automaticamente. Você só tem possibilidade de reescalar ou gerar um espelho, algumas operações simples, você consegue fazer nele. Se você precisar de alguma coisa mais complexa, você tem que levar para o software de CAD e exportar de novo o STL para poder fazer o build, aqui. E no final, ele vai gerar para você um arquivo G-Code. Esse arquivo G-Code é o que vai direcionar a sua impressora. É o arquivo G-Code que vai colocar, por exemplo, o extrusor em homing, que é o ponto 0,0,0 do cartesiano para começar a impressão. Então, a grande vantagem desse software é que é um software totalmente amigável. Os softwares livres têm N variáveis que você tem que alterar, ajustar. Aqui não, aqui você tem algumas variáveis, o restante das variáveis ele já coloca para você de uma maneira mais amigável para você não ficar perdendo tempo com configuração de equipamento. Então, essa é uma das vantagens de utilizar esse software. preparando a impressora, você gravou o G-Code num cartão USB, num pendrive ou num SD card, você já consegue selecionar o arquivo pelo próprio menu da impressora e dar o play. Então, se o material está alimentado e o STL, na verdade, o G-Code está alimentado na mídia, você já consegue iniciar a impressão rápido. Bom, a impressão também é construída camada por camada, conforme eu falei, e agora eu vou rodar um vídeo aqui para demonstrar a impressora. Quem não teve a oportunidade de ver lá no stand, a impressora funcionando. então você está vendo que a plataforma vai descendo, aí está super acelerado aí ele está construindo uma peça só, mas poderia ter várias peças na plataforma, ele construiria todas ao mesmo tempo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui também uma validação, por exemplo, de um frasco Você já imprime com o rótulo Então se você imprime um frasco com o rótulo X Eu quero várias opções de rótulo, vários rótulos, cada um com uma cor Ao invés de você mandar fazer o rótulo Você pode alterar forma e rótulo numa impressão Então você já consegue imprimir diretamente com o rótulo Nessa tecnologia Zeprinter Essa daqui foi feita numa multijet Uma impressora própria para cera Então é uma joia Você, um anel, você imagina que precisa ter uma definição muito grande da peça Para você conseguir imprimir Então nessa tecnologia A gente consegue aqueles dois centésimos de precisão que eu falei E o mais interessante no material que é cera Então você pode, quem conhece o processo de cera perdida Não sei se alguém conhece O processo de cera perdida você pode utilizar diretamente uma peça que sai da impressora 3D Então os joalheiros, a Gainster, todas essas joalherias grandes Elas têm impressoras 3D Porque elas vão fazer peças mais rapidamente Customizadas às vezes E com uma rapidez muito grande Então ela imprime a cera E já leva para fundir o ouro ou prata ou outros materiais diretamente Ali um solado de tênis Você consegue fazer o tênis inteiro Ali está só o solado Mas você consegue fazer o tênis inteiro Uma peça ali de uma animação Ou algum brinquedo Maquetes Formas de arquitetura Então para arquitetos aí Engenharia civil e arquitetura É muito interessante essa tecnologia também A gente tem sempre consulta de construtoras Que querem colocar na mão dos vendedores O pessoal que está saindo para a rua para vender apartamento Colocar um modelo de cada apartamento Então fica uma maquete enorme Por exemplo, no ponto de venda Onde vai ser construído Aqueles lugares que tem para visitação E cada vendedor leva uma miniatura do prédio Ou da planta baixa desse prédio Para o cara ver Aqui é a sala Então ao invés de explicar isso num papel Ou explicar isso num computador Ele tem a possibilidade de dar na mão do cliente E falar Aqui vai ser seu quarto Aqui vai ser sua sala O banheiro é desse tamanho Então consegue desenhar até Umas pessoas Circulando Móveis Dentro da Da casa Para poder ter uma visão melhor Do que ele está comprando Se é aquilo mesmo que ele quer Aplicações médicas Estão crescendo muito as aplicações médicas Tanto apenas para auxiliar a cirurgia Só para visual Ou para implantes mesmo Aí já são tecnologias mais avançadas Que eles vão imprimir em materiais biocompatíveis Robôs A gente tem aqui Inclusive ontem aconteceu um caso interessante De um Está tendo uma competição aqui Que você tem que construir um robô E não pode trazer nada de fora Tem que usar os recursos que tem dentro da campus Aí o pessoal foi atrair a gente lá Eu preciso de pneu Preciso construir quatro pneus Aí está dentro da campus Então dá para fazer Fizemos para eles Um pneuzinho para o robô Então assim Você abre um campo De improviso De rapidez De rápida resposta Muito grande com essa tecnologia Aqui uma última De prótese Hoje já tem próteses Muita gente usando prótese impressa E Essas próteses Podem ser controladas Tipo um exoesqueleto Ou não Simplesmente uma prótese de apoio Ou uma prótese motorizada Que vai fazer Por exemplo Mexer dedo Então a gente já vê isso Muito nos jornais Nas mídias Mas isso agora Com a popularização Da impressora 3D Acredito que breve Muitas pessoas Vão poder fazer Até as suas próprias próteses Você tem uma necessidade especial Ou você quer uma ergonomia melhor Em algum aparelho Ou seu mouse Que você compra Você nunca acha um mouse Que preste Você quer um mouse diferenciado Você constrói seu mouse E usa só a eletrônica Que está por baixo dele E faz seu mouse diferenciado Então Eu vejo que isso vai Vai por esse caminho Vai cada vez popularizando mais As máquinas vão ficar cada vez mais baratas Os materiais vão tendo mais opções Hoje tem No Brasil tem umas 3 ou 4 opções De material Desse material mais barato Das máquinas de baixo custo Mas isso tende a ser comodito no futuro Você vai achar isso Para comprar em qualquer lugar Eu quero 1kg de ABS Para a extrusora Isso vai ser Vai vender Nas grandes redes do supermercado Daqui a alguns anos Porque vai ter Vai ter um consumo Isso a gente enxerga Que Vai ter um consumo considerável Nos próximos 5 anos Bom É isso Agora eu vou abrir um campo Para a gente poder debater Eu sei que eu vomitei Tecnologia aqui Falei sobre muitas coisas São coisas complexas Mas Não tem como não falar Porque Para falar sobre impressora 3D Você tem que Mostrar o que tem hoje Mas tem que falar O que tem O que vai ter também Então Como a gente viu Com o FDM Que era patente Ninguém podia ter acesso Essa patente Depois de um certo tempo Ela caiu Aí As empresas As pessoas Começaram a ter acesso E puderam Explorar essa tecnologia Essas outras tecnologias Que eu falei O SLS O SLA O Multijet É o mesmo caminho Essas tecnologias Hoje Elas estão protegidas Por patentes Se eu quiser produzir Uma máquina Com essas tecnologias Eu não posso Eu tenho que pagar A Royalty Mas Essas patentes Vão cair Elas tem Prazo de validade Então Quando essas patentes Caírem Aí Essas tecnologias Também vão ser exploradas O que vai abrir Muito mais As possibilidades Porque a gente sabe Que o FDM Ela tem Limitação E essas outras Tecnologias Exploram outros mercados Que o FDM Não atende Então Com o passar do tempo Que essas patentes Forem caindo A gente vai enxergar Novas tecnologias Principalmente Polímero Ultravioleta Que é uma coisa fácil De você Trabalhar Então já existe Comunidades Trabalhando com essas Tecnologias Mas Do mesmo jeito Que elas estão Colocando Tentando colocar o pé No mercado Com essas tecnologias Novas Tem Efeitos legais Algumas delas Estão inclusive Sofrendo Processos Por estar Querendo explorar Comercialmente Uma tecnologia Que está protegida Por patente Entendeu Então a gente vê Isso aí Bom Alguém tem alguma dúvida Quer perguntar Alguma coisa Alguém leva Boa tarde Meu nome é Avelino Bazanella Eu sou professor Do Instituto Federal Aqui de São Paulo E em Campos do Jordão A gente tem um grupo De desenvolvimento De jogos E uma das coisas Que está interessando Para a gente É adquirir realmente Uma impressora 3D Para a gente fazer Os modelos dos personagens Poder simular Os ambientes O que eu queria Perguntar para você É o seguinte A tecnologia Que você está mostrando Para nós Que vocês estão Veiculando aqui na feira Qual parte Dessa tecnologia Já é feita no Brasil Depois dessa questão Da patente Ou é apenas A questão da franquia Que vocês estão Mostrando aqui É tudo franqueado Ou tem parte Desenvolvida aqui No país já Não Na verdade A 3D System A Robtec Representa a 3D System A 3D System Tem um leque De máquinas Desde a máquina Mais barata De 6 mil reais Até a máquina De 1 milhão de dólares Mas já A Robtec Não tem Essa tecnologia No Brasil Ela importa Mas já existem No Brasil Outras tecnologias No caso Até teve uma palestra Da Metamáquina Aqui do lado Eles fabricaram 100% Aqui no Brasil Com código livre Hardware livre Código aberto Então assim Isso está popularizando Isso não tem como segurar Lógico A pessoa que quer Comprar uma máquina Que vai ter Uma Quer uma interação Maior com o hardware Gosta de mexer O cara que é estudante Robótica O cara que está Na área acadêmica Ele quer ter interação Ele vai partir Para essas máquinas Livres Agora a empresa Ou a pessoa Que eu não entendo Nada disso Eu quero pegar O meu STL Que eu baixei Da internet Colocar ali E dar um play É isso que eu quero Ele vai buscar Softwares amigáveis Ele vai buscar Uma tecnologia Mais consistente Profissional Então assim E nada impede Que essas tecnologias No caso Estou falando Da metamáquina Que não é profissional Que eu entendo bem É que Na verdade O software é diferente O software deles Não é tão amigável Porque é um software livre Mas com certeza Com a evolução Vai ter um grupo De pessoas Que vão estar Desenvolvendo Uma interface amigável Para aquela pessoa Que não tem Afinidade com parâmetros Acertar toda aquela Infinidade de variáveis Que tem esse software Certo Se você me permitir Posso fazer mais uma pergunta? A questão do scanner Que a gente viu ali É uma questão Que interessa bastante Para a gente Inclusive Colocar essa questão Do scanner Porque alguns personagens Para ficar mais real É interessante Que você tenha Formas humanas Então hoje A gente usa o Blender Para trabalhar isso Isso O Blender inclusive Consegue fazer movimento É Fica muito bacana Mas tem algumas limitações Que a gente consegue notar Que aquilo foi feito Não é uma forma humana Então assim Queria saber de vocês Se vocês têm alguma solução Ou estão desenvolvendo Alguma coisa Mesmo parceria Ou trazendo Alguma outra franquia Para cá Que trabalhe com essa questão Do scanner Porque você pode pensar Bota numa máquina Para fazer o escaneamento Dessas que são usadas No ambiente médico Mas a gente tem limitações De movimento Não dá para simular tudo Nem os quadros Que você quer pegar Então assim Se vocês têm alguma perspectiva Com relação a isso E outra Só para Pergunta agregada É Se vocês estão distribuindo Essas tecnologias Para alguma empresa brasileira Desenvolvimento de games Já tem algum cliente seu Na área de games Aqui no Brasil Bom Vou responder de baixo De trás para frente De games Eu pelo menos Não Que eu tenha conhecimento Ninguém comprou Então não Não tenho conhecimento Pode ter um pessoal Que comprou Ou de outro fabricante Ou comprou de outra pessoa Mas Eu que eu tenha conhecimento Pode até ter comprado De mim mesmo Mas não falou Que era para games Eu quero uma impressora Eu vendi uma impressora Entendeu Mas Tem essa possibilidade Agora respondendo A sua outra pergunta A Robtec tem Uma marca chamada GOM Que é alemã São scanners De altíssima resolução E altíssimo custo Então Para esse Para acompanhar As impressoras De baixo custo Teria que ser Um scanner De baixo custo E isso Infelizmente A gente não tem Pode ser Que apareça A gente Traga alguma Empresa de fora Para representar Ou Até nasce Alguma empresa Brasileira Tem muita gente Pesquisando isso Então A gente vai ver Isso aí rápido Eu acredito Que dentro de um ano Mais tardar Dois anos A gente vai ter Tudo isso aí Nacional Scanner Conjunto impressora Tudo bonitinho É questão De tempo Isso aí Ninguém segura Mais Boa tarde Eu tenho Duas perguntas A primeira Essas impressoras De baixo custo Elas também Colorem os modelos E a segunda Pergunta é Qual a viabilidade De criar uma Pequena empresa Com uma impressora Dessa Para vender modelos Vender miniaturas Vender bonequinhos Você acha que é viável Fazer esse investimento E qual o prazo Para ter retorno Nisso Bom Primeira pergunta Colorido Não Você consegue Fazer peças Coloridas Mas não Naquele nível De cor 190 mil 390 mil cores Você consegue Fazer por exemplo Uma zebra Hora preto Hora branco Hora preto Hora branco Você pode utilizar Dois cabeçotes Ou até três E uma cor Em cada cabeçote Hora você vai imprimir Com uma cor Hora você vai imprimir Com outra Isso Essa tecnologia É limitada Essa é uma das principais Limitações Você não consegue Colocar cor Nada impede Que você imprima Numa cor sólida Faça uma lixa Uma dream Ou dê um acabamento E pinte E venda Para o seu cliente Que quer uma peça Colorida Você pinta E entrega Para ele Isso Não teria limitação Quanto a isso Mas a impressora Te entregar Uma peça Totalmente colorida Não tem Nessa De baixo custo Não tem Não tem Oi Bom Ah sim Desculpa A viabilidade Do negócio Bom É um processo Lento O pessoal Acha Pô Vou comprar Uma impressora Dessa Vou colocar Num quiosque Num shopping E vou ficar rico Escaneando O cara Da pessoa Imprimindo Só que Para imprimir Uma peça De 100 milímetros De altura Mais ou menos Porque depende Da geometria É na faixa De 5 horas Então Você não vai ter Um cliente Que vai Você tem que ter Umas 20 Dessa Num quiosque No shopping E cada um Que vem Você manda Fazer em uma Então Assim A viabilidade Depende Depende Do nicho Que você quer Explorar Não sei Que mercado Que você está Pensando Mas por exemplo Miniaturas Isso não veio Para Essa tecnologia Nunca Vai substituir A produção E escala O que você Produz Com moldes Com tecnologias Que já existem Hoje Você não vai conseguir A impressora Não é para isso A impressora É para você Eu quero fazer Um chaveiro Com meu nome Aí o meu primo Quer um chaveiro Com o nome dele Entendeu Eu estou dando Um exemplo Aqui Eu acho que existem Exemplos profissionais Pessoas Eu dei o exemplo Do troféu Um cliente nosso Produz troféu Para Globo Os troféus Que a gente vê Na Globo É ele que produz Com uma impressora Dessa Então Vai dar A pessoa A saber Qual a aplicação O que ele sabe Fazer Qual que é o nicho De mercado Que ele quer Atingir E se essa tecnologia Atende ou não Então para a gente Que vende o equipamento Falar sobre a visibilidade De um negócio É um pouco complicado Porque depende Porque depende do que Que você quer atuar Beleza Oi boa tarde Meu nome é Thiago Sou estudante de engenharia Mecatrônica E há um bom tempo Já vem interessado Por conta de pessoas 3D e tal Primeira pergunta Queria perguntar É o seguinte Mesmo sendo uma pessoa Assim Desse Mais Digamos Em conta Custa 6 mil reais Mesmo assim Digamos Para todo mundo Ter uma dessa em casa E não é meio caro Eu queria saber Se existe alguma Prospectiva Alguma ideia De quando Que esse preço Vai estar mais acessível Porque imagina-se Que no futuro Todo mundo vai ter Uma dessa Até para coisa banal Perder a tampinha Do controle Já imprime na hora Imagina-se Que seja isso no futuro Você acha que a gente Está muito distante Ainda dessa realidade Não Na verdade Hoje com mil dólares Se você quiser Você compra Todas as peças E com mil dólares Você consegue montar uma Mas aí Você que é estudante Mecatrônica De repente tem habilidades Consegue montar Um circuito eletrônico A parte de motores E tal Mas isso tende a baratear Como tudo que é Que é lançado Que tem impressora Uma impressora laser Há um tempo atrás Só quem tinha impressora laser Era multinacionais E hoje Todo mundo pode ter Todo mundo tem em casa Uma impressora laser Então Impressora 3D Está indo para o mesmo caminho Mais uma pergunta Desculpa Eu ia a última Porque o pessoal Já está pedindo o tempo Aqui para mim Rapidinho Eu queria saber quanto As impressoras de extrusoras De material ABS PLA O que que afeta A espessura da camada Se é a temperatura Do público extrusor Ou se é Contra a velocidade Da extrusão E qual que seria A mais fina possível Que já foi alcançada Bom Nessa tecnologia Eu acredito que um décimo Um décimo É o mínimo Por questões físicas Mesmo Porque ele vai começar A interferir Uma camada na outra E vai enroscar O extrusor Na própria Na próprio Plástico derretido Então Um décimo Seria o mínimo Um e vinte e cinco É o seguro E por aí Quanto mais rápido Você precisa Da impressão Mais espessura Você dá na camada Obrigado Ok Bom gente Obrigado Eu vou estar aqui Se alguém tiver alguma dúvida Pode chegar Ok Tem alguns brindes Aqui Eu não tenho brinde Para todo mundo Mas tem algumas impressões 3D aqui Ok Obrigado Gente